E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Ego, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cookie Clicker. Dessa vez galera, vamos lá para o sexto episódio da série. Teve umas confusões aí com os episódios anteriores, vou tentar não fazer episódio 45 minutos mais, para não ter que ficar dividindo depois a edição. Então vamos ir um pouco mais calmo dessa vez. Inclusive faz um bom tempo que eu gravei o último vídeo. Como eu falei, eu ia ficar um tempo sem jogar, quer dizer, um tempo sem jogar não, eu ia ficar um tempo com o jogo de fundo, sem clicar, sem clicar em muitos cookies dourados. E foi isso que eu fiz, eu deixei alguns dias, não seguidos, mas eu deixei por várias horas todo dia o jogo aberto de fundo para juntar cookies aqui com os nossos enrugadores, como eu falei no vídeo anterior. Fiz uma pequena mudança de estratégia aqui, já que eu... Bem, agora acabaram minhas férias, agora que eu estou gravando começou o mês de agosto, acabaram minhas férias. Então, é, acho que é válido mudar a estratégia de cookies dourados, que é uma estratégia bem ativa, né? Tipo, constantemente pegando cookies dourados aqui do Grimorio, fazendo combos. E mudei um pouco por uma estratégia um pouco mais passiva aqui, né? Só de deixar o jogo aberto. Inclusive, aqui no Panteão a gente tem o Jeremy e a Mocáusium aumentando no CPS e reduzindo cookies dourados, né? Agora que a gente ativou o Apocalipse das Vovós, os cookies dourados, alguns são vermelhos, né? Então, piora um pouco. O Rigidel aqui tá... Eita! Putz, eu comprei as construções hoje, eu... Eu ferrei com o Rigidel aqui. Que o Rigidel precisa ter as construções, o total de construções terminando em... É, um múltiplo de 10, né? Opa, a gente conseguiu um cookie dourado aqui. Mas é, então passaram alguns dias aí, a gente tá com 6 torrões de açúcar. É, inclusive eu tô percebendo que... A gente pegou um torrão de açúcar diferenciado aqui, hein? Vocês tão vendo que esse torrão de açúcar tá com os negocinhos vermelhos? Isso aqui não é torrão de açúcar normal, não. Eu não falei isso ainda nessa série, mas... Nem todos os torrões de açúcar são iguais. Tem alguns... Especiais que podem dar efeitos diferentes. Esse aqui, no caso, tá sendo afetado pelo próprio Apocalipse das Vovós. Esse tom de açúcar foi afetado pelas ancestrais e cresceu até ficar carnudo. O que significa que ele vai dar de 0 a 2 torrões. Ou seja, ele pode dar 0, ele pode dar 1 e ele pode dar 2. Então, esse aqui é bem importante, na verdade. Porque se você deixar ele cair, isso vai ser 100% aleatório. Ele pode dar 0, ele pode dar 2. Mas, se você colher ele, se você tiver ativamente aqui no jogo pra colher, você pode usar a estratégia que eu contei pra vocês. De exportar o salvamento. É claro que ele não tá pronto ainda. Inclusive, 6 horas, ele vai ficar pronto de madrugada aqui. Daqui a 6 horas vai ser de madrugada. Então, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. O ideal, quando vocês conseguem um tom de açúcar desse carnudo, pra você garantir que você vai ganhar alguma coisa, é você tá jogando quando ele estiver aqui, e colher ele, tentando exportar o salvamento, e tentando até ele dar 2, que é o máximo, né? Opa, a gente conseguiu um frenesia aqui. E agora, já que eu deixei o jogo aberto vários dias aí, já sei que tá todo mundo querendo que eu estoure esses carinhas aqui, pra eles darem... Eles vão dar muitos cookies pra gente, mas muitos mesmo. Porque eu fui comprando coisa pra aumentar meu CPS, e enquanto isso, durante esses dias, enquanto eu tava clicando em coisa, fazendo coisinhas, eles estavam comendo. Estavam só comendo, só acumulando. Mas antes disso, deixa eu gastar os meus torrões de açúcar, né? Que, pô, acumularam aqui. Vamos subir o nível das fazendas. 3 torrões de açúcar pra subir pro nível 3. Ó, agora a gente tem um jardim, pô, 3 por 3. Inclusive, eu quero fazer uma coisinha com essas ervas daninhas aqui, que apareceram. Quando a gente colhe as ervas daninhas, tem uma chance de aparecer uma planta a mais. Deixa eu exportar os salvamentos pra eu poder testar isso de novo. Ó, não veio nada, hein? Eu posso carregar o save pra tentar de novo. Mas não sei... Ah! Tá, já veio aqui. Ó, já veio duas. Eu acho que são... Acho que dá pra ter 3 até. Ah, não. Duas mesmo, duas mesmo. A gente conseguiu as duas logo de cara aqui. Que sorte. Ó, a gente conseguiu aqui um bolor marrom, que é... É uma planta bem ruimzinha. Ó, o CPS menos 1%. Ele reduz o CPS. Bem ruim. E o esporo migalha explode em até 1 minuto de CPS no fim do seu ciclo de vida. Quando essa planta morre, quando essa planta morre, ela explode e... espalha um monte mais dessa planta e também dá 1 minuto de CPS pra gente. 1 minuto de CPS, ou seja, então ela dá, tipo, o que a gente conseguiria em 1 minuto, né? Então, no caso, a gente tem 1 trilhão por segundo. Faz isso vezes 60. É o tanto que essa planta dá pra gente quando ela colhe. É bem pouquinho, 1 minuto. Só dá pra você esperar 1 minuto. Mas o importante não é essa planta. O importante não é essas plantas aqui. O importante é que elas se juntam pra criar outras mais legais depois, ó. Possíveis mutações? Tem 6 essa aqui. E essa aqui tem 4. Enfim. A gente vai continuar... fazendo as coisinhas do jardim aí enquanto a gente joga. Mais uma coisa aqui. No último vídeo, a gente tava acompanhando as pesquisas das vovós. Mas, mesmo ativando o apocalipse das vovós, as pesquisas não acabaram, né? A gente tá... no início ainda do apocalipse, tecnicamente. Você vê que as vovós estão... elas estão feias, mas elas podem ficar pior, né? Elas vão ficar muito pior. varredura cerebral comunal. Cada vovó ganha mais 0.02 de CPS por vovó. Então... vai aumentar... quanto mais vovó, mais CPS das vovós. E quanto mais vovós, mais vovós. Mas... é. Ah, e tava... tinha um aviso ali, né? Eu comprei já. Mas tinha um aviso. Observação. Continuar com as pesquisas científicas pode ter resultados inesperados. O aviso foi dado. É. Agora que a gente fez isso, aqui o pano de fundo já começa... já tava... já tava tenso, começa a piorar. E as vovózinhas aqui... É, elas tão... tão ficando meio... É. E a melhor parte... a pesquisa ainda não acabou. Ainda vai continuar. O que acontece... quando você... compra mais pesquisas... mais... você avança mais no... no pano de pesquisa das vovós... a situação vai ficando mais tensa. Aparece mais enrugadores. A chance de aparecer ficar mais alta. A chance de aparecer cookies vermelhos ruins fica mais alta também. O que não é nem um pouco bom. Teoricamente... é... se vocês quiserem só farmar... os enrugadores... é melhor deixar naquele estágio anterior. É melhor nem comprar... essa melhoria aqui. Mas essa é a coisa. Quando a gente comprar todos os upgrades... quando a gente comprar todos... aí vai valer a pena. porque a gente consegue... meio que fazer um... a gente faz um negocinho especial... depois que a gente comprar todas... e a gente volta... meio que ao normal... só que a gente... mantém... todos os bônus de CPS... que a gente ganhou disso aqui. né... então... acaba valendo a pena. Mas chegou o momento da verdade, galera. Chegou a hora da verdade. Vamos ver... quanto que esses carinhas aqui... comeram nesses dias aí. Vamos ver quanto de... cookies a gente tem primeiro. A gente tem 500 quadrilhões. Tem bastante. 43 no banco. Vamos ver... quanto que um deles vai dar... eu... é... sem colocar o screw... é só pra testar. Vamos ver, hein. 176 quadrilhões... só um deles. 176 quadrilhões... só um deles. Meu Deus. É... inclusive o jeito que eles funcionam... é que... na verdade... todos eles têm exatamente... a mesma quantidade de comida, né. Sempre que você... fechar e abrir o jogo... eles meio que... dividem igualmente... a quantidade entre todos eles. Então você não vai ter uma situação que tipo... ah, esse aqui comeu um pouquinho... esse aqui comeu muito, né. Eles não... não dá igual. Mas enfim... isso aí foi sem o Scruya. O Scruya... olha só o que ele faz. Enrugadores aparecem 150% mais rápido... e digerem 15% a mais. Digerem... não é comem. Digerem... quer dizer que... quando você matar... ele vai multiplicar... por isso. Então se eu colocar aqui... você vê que o CPS não vai abaixar... não abaixou eles... não tô comendo mais. Mas... quando eu matar ele... 200 quadrilhões. Ele dá 15% a mais. E todos eles vão dar 15% a mais. Então... isso aí vai ser... vai ser legal. Vamos então... matar todos eles... ver quanto isso aqui vai dar. Eu acho que são 10 no início. então 10 vezes 200... a gente vai ganhar... a gente vai chegar nos quintilhões. Vamos pegar aí. 203 quadrilhões cada. Confeitaria imortal. Fazer um quintilhão. É... a gente tem o nosso primeiro quintilhão. É... a gente estava no 500 quadrilhões... a gente foi para 2.5 quintilhão. Multiplicamos por 5... a quantidade de cookies. A estratégia... a estratégia dos enrugadores... no início do jogo... é bem forte. Apesar que eu deixei o jogo fechado muitos dias, né? Então... se vocês tiverem pressa... aí... aí realmente é complicado, né? Aí tem a estratégia dos cookies dourados. Olha aí. A gente vai poder comprar... um motor fractal. Mais uma construção aí. Muito maluca essa. Olha aí. Todos os fractais aqui. Nossa... essa talvez já construiu mais da hora, né? Todos os fractais aqui. É um... negócio matemático muito doido. transforma cookies em ainda mais cookies. Ele vai fazendo um fractal assim de cookies e... cookies infinitos, basicamente. Ah, é! E os nossos pontos de prestígio... 136. A gente não está muito longe de acender, hein? Eu acho que... a gente deveria fazer a nossa primeira ascensão nesse vídeo, galera. Bem, eu não sei se eu vou conseguir. Mas se vocês verem o título do vídeo, vocês já... já sabem se eu consegui ou não, né? Eu espero que eu consiga. Por enquanto, o que eu vou fazer vai ser... colocar o Rigidel de volta. Fazer a estratégia do... dos rogaduras de novo. Eu não sei quando que eu vou poder gravar de novo, porque eu não... eu vou ter aula essa semana. Talvez eu consiga gravar de novo só no fim de semana que vem. Então, já vai acumular muito mais coisa. Vai acumular muito mais coisa. Ó, vamos até comprar umas coisas aqui, ó. Criadores do Acaso, duas vezes mais eficientes. Nona cor, inventa a cor nova. Se a gente comprar cinco desses, a gente consegue um... melhoria. Nossa, 1.3 quentilhão. Essa melhoria tá cara. Deixa eu ver. 15 prismas. As vovós, os prismas... Ó, 100 quadrilhões. Não tá tão caro. E vai dar um belo aumento aí. Ó, 25 condensadores. Vamos ver. A coisa é, tem que ser uma melhoria não tão cara, né? Acho que essa... Depois que a gente faz um combo, a gente tem que... Tentar fazer aquela coisa, tentar gastar o mínimo possível. Comprar as coisas mais baratas que aumentam o CPS ainda. Ó, no caso aquela melhoria das fazendas não melhorou nada, mas... A conquista melhorou. Ó, mesmo os carregamentos dando 0%, Quando a gente conseguir 100, chegar uma conquista. Que vai aumentar bastante o CPS. Mesmo que os próprios carregamentos aumenta quase nada. Então, essa é outra coisa interessante. Às vezes a... Ó, os 50 portais, a conquista, vale mais do que... O próprio melhoria. Vamos comprar mais um desse. Ó, pra gente chegar nos 10 trilhões por segundo. Quando essa belezinha fizer 36 quadrilhões por hora... Ô, louco, que isso? Quando essa belezinha fizer 36 quadrilhões de cookies por hora. Ah, entendi. Eu acho que ele converteu cookies por segundo em cookies por hora. Tipo, quilómetros por hora, né? Como se fosse um carro, o bagulho. Mas beleza. Então, eu vou maximizar meu CPS aqui. Deixar o jogo fechado aí o tempo. Quando eu conseguir gravar, eu volto. Porque a gente também tem que comprar as pesquisas que faltam, né? Tem que esperar aparecer as pesquisas que faltam. Ó, enquanto isso, nossas plantas no jardim cresceram aqui. Esse bolor marrom tá maduro já. A gente pode colher ele. Que nos dá semente. Não só nos dá semente, também mata a planta. Já que essa planta reduz o CPS, é bom colher ela pra... Pra que ela não esteja mais ali mesmo, né? Mas outra coisa legal é que essa planta, ó... Pode se espalhar como fungo branco. Ela se espalhou... Ó, em vez de se espalhar... Essa planta, ao contrário de todas as outras que se espalham... Em mais dela mesma, Essa planta espalha em uma outra. Que essa fungo branco aqui é outra planta. Não é mesmo. Essa aqui dá mais 1% do CPS. Essa aqui dá menos 1. Essa aqui dá mais 1. E essa aqui se espalha... É também. Ela se espalha como essa. Então é meio maluco. Essas duas plantas aqui vão... Elas vão meio que se espalhando infinitamente aí. Entre menos 1% e mais 1%. Então no total é 0%, né? Vai se espalhando entre mais 1 e menos 1. Mas enfim, galera. Eu vou deixar o jogo rodando aí. Farmando bastante os rirrugadores. E eu já volto. Certo, galera. Estou de volta aqui. Estou no dia seguinte, na verdade. Mas a gente já tem aqui a nova pesquisa. Que é açúcar arcano. Voltamos para uma pesquisa um pouco mais normal. Produção de multiplicação de cookies. Mais 5%. Mas ainda assim... É, as pesquisas todas são meio bizarras, né? Açúcar arcano. E é tudo vermelho. Bizarro. Mas vamos comprar aí. Isso aí vai liberar a próxima pesquisa. Que, se eu não me engano, vai ser a última. Essa aí, inclusive, custou 128 quadrilhões. A próxima vai custar 256. Já vai ser bem carinho. Ah, inclusive, passou um dia. A gente também... O nosso tom de açúcar ficou pronto, né? E ele colheu automaticamente. A gente até ganhou uma conquista aqui, ó. Colete o tom de açúcar carnudo. A gente ganhou uma conquista por... Torrões docinhos, ó. Tá, tá. Eu não sei se o tom de açúcar com carne ia ser bom, mas... Como vocês podem ver, a gente tá com 5. Ele colheu automaticamente. E parece que a gente deu sorte, porque... Ele colheu com o máximo. Ele colheu 2. Como eu mostrei, esse tom de açúcar pode dar tanto 0, 1 ou 2. Se você estiver lá pra colher, você pode usar a estratégia dos saves, né? Pra garantir. Ó. Legal, a gente conseguiu... Era um cookie vermelho, mas a gente conseguiu um efeito positivo, né? Porque mesmo os cookies furiosos, né? Mesmo os ruins, ainda tem chance de dar um efeito positivo, né? Uma chance mais baixa. Mas é, como eu tava falando... O tom de açúcar colheu automático. E mesmo assim, a gente conseguiu o melhor possível. A gente conseguiu os dois. Então, bastante sorte aí. E vamos aproveitar que a gente deu sorte. Conseguimos o tom de açúcar. Pra evoluir de novo. As nossas fazendas. Ah, olha aí. As plantas... Os esporos que a gente tava crescendo, cresceram aqui também. O fungo branco a gente pode colher pra pegar a semente. Só pra adicionar aqui na coleção, né? E esses poros migalha aqui, a gente também pode colher pra adicionar na nossa coleção. Tá aí, tamo com seis plantas já. Mas... A maioria são essas... Essas porcarinhas aqui que é deixar o jardim vazio, né? Eu tenho que... Fazer uma combinação aqui pra fazer umas mutações melhores. Ah, e vamos subir o nível do jardim? Quatro tom de açúcar. A gente vai subir pro nível... Quatro. A gente tem um quatro por três. Eu vou olhar na wiki pra ver qual que é o formato mais eficiente pra fazer uma mutação de duas plantas. Inclusive, a wiki aqui do Kui Clicker, especificamente o jardim, tem muita coisa aqui. E adicionaram muita coisa nova desde que eu fiz o último vídeo sobre o jardim. Tem muito mais coisa aqui. Tem os melhores setups pra praticamente todas as plantas, ó. Tem pra conseguir os Clovers, Clover Dourada, pra conseguir os Duke Takers, pra conseguir essa planta aqui, Shriek Bulb, pra conseguir Everdaisy, que é uma das mais complicadas de conseguir. Acho que é a última, né? Juicy Queen Beach é literalmente a mais difícil. É a planta mais difícil de conseguir do jardim. Ah, e tem aqui os setups genéricos. Aqui é o genérico pra juntar duas plantas. Então tem aqui pra todos os tamanhos do jardim também. Pô, muito legal. No meu caso é esse aqui, né? Um 4 por 3. Então vou colocar duas sementes de trigo aqui e dois milho do dedo aqui pra juntar os dois. Aparentemente essa é a forma mais eficiente que tem. E vamos esperar aí pra conseguir a próxima pesquisa. Eu não vou ter dinheiro suficiente pra comprar, mas talvez com os enrugadores eu tenha dinheiro suficiente. Vamos ver. Ok, galera. Apareceu aqui a nova melhoria, a nova pesquisa aqui. Essa aqui é, sim, a melhoria final. Pacto ancestral. Cada vovó ganha mais 0.05 de CPS base por portal. Então as vovós não vão se misturar com os portais. Observação. Isso é uma má ideia. É, é uma ideia bem ruim. Vocês vão ver o que vai acontecer quando a gente fizer isso. É uma ideia bem ruim. Mas vamos fazer. Eu tô pensando como é que eu vou conseguir dinheiro suficiente pra conseguir isso. Eu tava vendo algumas ações que eu posso vender aqui que subiram. E também acho que eu vou colocar o Scruia pra matar os enrugadores. Ah! Ok. Isso aqui é mais que o suficiente. Os enrugadores são muito OPs. É, isso aqui é bem mais que o suficiente. Ok. A gente tem 256. Vamos lá. Isso aqui vai aumentar um pouquinho o CPS das vovós. 0.8%. Vai pra 1%. E conseguimos, ó. Vovó Calipse. Ó, tecnicamente só agora que a gente começou o Vovó Calipse, né? Eu acho que... Eu acho que já pode considerar que começou quando você compra o Mente Única, né? Mas o jogo considera só agora. E olha só o que vai acontecer com as vovós. Meu Deus do céu. Olha só o que acontece com as vovós que estavam aqui no fundo. Elas... Alguma coisa bizarra saiu daquele portal. E as vovós... Meu Deus do céu. Olha só o que elas viram. Quando você chega no estágio máximo. Aqui do Apocalipse. É, uma coisa meio bizarra. Vovó Calipse aí. Mas... É, agora 100% dos cookies dourados são vermelhos. Não tem mais nenhum bom. Ainda tem chance dos vermelhos darem coisas boas, né? É, inclusive tem um positivo que é específico do Vovó Calipse, né? Eu não consegui ele nessa ascensão ainda. Mas tem chance de a gente conseguir um cookie dourado, um cookie vermelho que é vezes 666 no nosso CPS. Então, ele não é o click, é no CPS direto. Então, esse aí é literalmente o melhor aumento de CPS que tem. É melhor que qualquer cookie dourado normal. E ele vem dos cookies ruins, né? Dos cookies furiosos. E outra coisa bem legal que acontece aqui. Depois que a gente consegue tudo, a gente desbloqueia o Juramento Ancestral. Que é... Contém a ira das Ancestrais, pelo menos por um tempo. O que isso aqui faz... É que ele desativa. Simplesmente desativa o Apocalipse das Vovós. O Vovó Calipse. Por 30 minutos. É bem baratinho. Cusou só um pouquinho de cookies. Eu não vi quanto custou ali, mas foi... Tipo, praticamente nada. A gente conseguiu até a conquista aqui. Sua Neca Ancestral, a Pazig, as Votriarcas, pelo menos uma vez. E aí também desbloqueia essa segunda opção aqui. A Cor do Ancestral. Põe um fim permanente à ira das Ancestrais. Pelo custo de 5% do seu CPS. Então, você perde 5%. Mas você desativa pra sempre. O Vovó Calipse, né? Depois você pode ativar de novo, né? Você pode ativar de novo se quiser. Eu posso ativar aqui. 106 trilhões. Isso aqui é barato. Relativamente barato. Então, eu posso ativar aqui. Ah, até vale a pena a gente fazer, porque isso aqui dá uma conquista, né? Então, no caso, quando for a primeira vez, sempre vale a pena fazer, porque você ganhou uma conquista. Ele abaixou um pouquinho meu CPS. Só 5%, não é muito. E, pera, por que apareceu um cookie vermelho? Era pra ter acabado. Será que demora um pouco? Isso é muito, sério? Não era pra ter aparecido um... Não era pra ter aparecido isso aí. Mas, beleza. Com isso, a gente, basicamente, terminou o Vovó Calipse aqui. A gente comprou todas as melhorias possíveis. E, com isso, a gente consegue essa parada aí de poder desativar, se a gente quiser, e reativar. Quando a gente quiser, aqui, ó, revogar a conta ancestral, você recebe 5% do CPS de volta, mas as Votriarcas se tornarão. Então, a gente pode fazer isso aqui. A gente recebe o CPS que a gente perdeu de volta, e o Vovó Calipse ativa de novo, né? A gente pode desativar e ativar o quanto a gente quiser, usando esse acordo ancestral. Que, no caso, esse aqui perde 5% do CPS, né? Ou vocês podem usar o juramento ancestral, que é por desativar por tempo limitado. E, já que vocês... A única razão pra desativar é pra clicar em cookies dourados. Que é um negócio que, geralmente, você faz por tempo limitado. Você não vai ficar o dia inteiro clicando, né? Pelo menos, eu acho, talvez. Se você for realmente ficar o dia inteiro clicando em cookie dourado, talvez valha a pena se desativar pra sempre, né? Mas, no meu caso, quase sempre eu acho que vale mais a pena você usar esse juramento ancestral aqui. Porque você não perde 5% do CPS. Você... Caramba, a gente não vai conseguir nenhuma vez aquele... Aquele cookie furioso bom. Mas, tudo bem. Mas, se você for tipo eu, você só vai clicar em cookies dourados durante uma porção pequena do tempo, né? Só uma hora que você estiver realmente jogando ativamente o jogo. Daí você ativa o juramento ancestral, que vai voltar tudo ao normal. Vai voltar a ter cookies dourados normalmente. Você consegue fazer combos, consegue fazer várias coisas. E daí, depois de meia hora, o Apocalipse, o Vovó Calipse volta. E você pode ativar de novo o juramento. Ou, não, você pode deixar o jogo fechado. Que daí você vai estar recebendo os bônus dos julgadores. E essa... Eu acho que essa é a melhor maneira de jogar o jogo, na minha opinião. Essa é a melhor maneira de usar o Apocalipse aí das Vovós. É, você pode fazer, como eu falei, deixar só no primeiro estágio sempre. Pra você ainda ter cookies dourados e ter os enrugadores. Mas, sinceramente, eu prefiro ativar tudo. Porque você ganha CPS e bônus, né? Você ganha esses bônus de CPS aqui. E eu diria que você tem meio que o melhor dos dois mundos aí. Você tem os enrugadores, quando você quer deixar o jogo fechado. E quando você quer deixar o jogo aberto, você tem a possibilidade de desativar completamente o Apocalipse das Vovós, né? Não vai ficar, tipo, nesse primeiro estágio aqui que ainda tem chance de dar efeitos negativos, né? Então, você tem o melhor dos dois mundos. Você tem o jogo fechado com enrugadores. E também, quando o jogo estiver aberto, você tem os combos de cookies dourados ativando isso aqui. Ah, uma coisinha que eu esqueci de falar. Mas o juramento ancestral vai ficando cada vez mais caro. Cada vez que você usa ele, ele vai ficando mais caro. Então, ele está custando muito barato aqui. 500 cookies, literalmente nada. Mas se eu for ir ativando e desativando ele. Deixa eu fazer isso aqui para desativar ele. Ó, agora custa R$4.096. Se eu for fazendo mais, R$32.000. Vai custando cada vez mais caro. Mas eu acho que você tem que usar muitas vezes para chegar em um ponto que ele custa caro demais, né? Ah, e se você fizer cinco vezes, você ganha uma conquista. Se eu não me engano, você também ganha um upgrade. Se você fizer isso muitas vezes. Deixa eu ir fazendo. Ah, olha lá. Eu fiz dez vezes. Está custando R$68.000.000. Está começando a ficar caro. Se ficar caro demais, aí o acordo ancestral já começa a valer um pouco mais a pena. Mas outra coisa legal é que você consegue, depois de fazer dez vezes. Você desbloqueia rolos do sacrifício. Juramentos ancestrais duram duas vezes mais. Então em vez de ser meia hora, passa a ser uma hora. E tem uma hora, na minha opinião, mais que o suficiente para você fazer bastante coisa de cookies dourados. Fazer uns combos, fazer umas coisinhas legais. Mas depois que uma hora passar, os enrugadores voltam e te dão o bônus do jogo fechado. Acho que realmente essa é a melhor maneira de usar o vovô Alcalipse, na minha opinião. Estratégia bem legalzinha aí. E agora com relação à parada da ascensão, realmente... A gente está há 14 dias aqui, a gente ainda não chegou na primeira ascensão. Eu meio que subestimei o quão difícil é chegar na primeira ascensão de 440 Heavenly Chips. Então eu acho que a gente vai ter que ficar para o próximo episódio mesmo. Então eu acho que a ascensão vai ter que ficar para o próximo episódio mesmo. Mas é bom que eu já começo o próximo episódio conseguindo o suficiente para ascender. Daí a gente foca o episódio inteiro na primeira ascensão. O que vai ser a mais importante de todas é a que a gente mais vai comprar melhorias. E mais tem coisas, novidades para explicar, né? Primeira ascensão tem muita coisa, vai ter muita coisa nova. Então eu acho bom dedicar um vídeo só para isso. Então isso aí vai ficar para o próximo episódio, cara. Isso mesmo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o final. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar o like aí embaixo. O mais importante aqui foi mostrar a estratégia do vovô Alcalipse, né? A gente está fazendo progresso no jardim também. No caso as plantas não mutaram entre si, elas só geraram mais plantas iguais. Na verdade, já que essas plantas são meio caras, eu vou deixar elas aí. Mesmo isso aqui não sendo a formação ideal, eu vou deixá-las aí. Porque ainda tem uma chance de elas mutarem. Opa, a gente conseguiu um novo solo. Ah, eu acho que a gente conseguiu um novo solo por ter 200 fazendas. Tá, esse solo aqui é bem inútil. O melhor solo de todos, na verdade, é o último. Desbloqueia com 300 fazendas só. É, está bem longe. O último solo aumenta a mutação de plantas. Por isso que ele é o mais útil. Mas esse solo aqui é bem ruim. Esses seixos aqui, reduz efeitos passivos. 35% de chance de coletar sementes automaticamente. Pensando bem, talvez não seja tão inútil assim se eu for deixar o jogo fechado, né? Porque se essas plantas se mutarem em uma nova, eu vou ter uma chance de eu conseguir colher ela. Ah, mas é um tia a cada 5 minutos. Eu prefiro deixar o fertilizante, que é um tia a cada 3 minutos. As plantas crescem muito mais rápido. E deu chance de mutação em muito mais alta também. Então eu vou deixar essa aqui mesmo. Eu estou olhando o suficiente, acho que eu não vou perder nenhuma planta não. Então aí galera, até o próximo episódio. Eu vou deixar, vou ficar uns dias aí sem jogar. Vou deixar só o jogo aberto de fundo. Vamos tentar maximizar o nosso CPS. Antes de fazer isso. E se ainda não for suficiente, mesmo deixando esses carinhas aqui uma semana inteira, se não for suficiente, talvez eu... Também tente fazer um combo aqui. Vamos ver qual que é o próximo... Tá, o nosso próximo cook do ar é bem ruim. Então a gente vai... Vou tentar, enquanto isso também, ir passando feitiços aqui. Até a gente tentar conseguir um melhor. Como eu falei essa tédia no outro vídeo, eu vi que o próximo cook dourado é ruim. Então pra passar pro próximo, eu usei um feitiço barato. Porque qualquer feitiço que a gente usa, se vocês lembrarem, passa pro próximo cook dourado aqui. Forçar a mão do destino. Então, pô, usei o feitiço mais barato aí. Que vai passar pro próximo de qualquer jeito. E é isso aí, galera. No próximo vídeo, é sem enrolação. Consegui os níveis de prestígio, acender. E vai ser maluco. Vai ser louco. Se inscreve aí pra não perder a nossa primeira ascensão. Então é isso, galera. Até a próxima. Falou. Falou.